Bom dia, presidente. Bom dia, público presente, aos vereadores, à vereadora Tati, a quem nos assiste. Está passando ao vivo hoje, presidente? Está, né? A quem nos assiste, a imprensa. Bom, os trabalhos vão esperar um pouco, vou ter que fazer um pequeno pronunciamento aqui do que vem acontecendo. Não é novidade para ninguém que toda vez eu falo assim, olha, iluminação de Samambaia, todo mundo fez requerimento e pediu, certo? Então, o trabalho da Câmara toda e o prefeito que faz, a gente só cobra. Quatro anos aqui neste mandato, eu falei, lutei por regularização fundiária. Todo mundo sabe disso, eu ficava ali, fazia inferno, manifestação na prefeitura. Eu não fiz nada, eu não tenho poder para fazer. Até o Marquinhos sempre fala isso, não tenho poder, eu sou vereadora, quem executa é prefeito, poder executivo. Mas eu fui lá em 23 de fevereiro de 2015, isso eu queria dar para o vereador Dimas, que fica indo lá mentindo para as pessoas, entendeu? Isso é muito ruim, é muito feio começar o mandato assim. Porque nessa área do Jardim Glória, no dia 23 de janeiro de 2015, eu uni o pessoal lá todo, três quadras, peguei toda a documentação, fui com eles na prefeitura e dei entrada pedindo para o prefeito a regularização daquela área. No meio da campanha, nos últimos dias da campanha, o vereador Dimas não era vereador, mas foi lá ainda dizer, menti para o povo, que era ele que ia conseguir falar com o dono da terra, que ia passar para o povo. Bom, deixei para lá, nem voltei mais lá, porque eu falei, eu trabalho, eu não preciso pedir voto, o povo sabe quem trabalha. Agora, eu não sei o que acontece com o secretário de habitação, se ele é muito político para estar no posto, se ele precisa voltar a ser médico, eu não sei, que ele dá informação privilegiada. Tem vereador que fica sabendo antes, que vai fazer o processo de regularização fundiária, bate de casa em casa falando que é ele. Ora, também o que vai esperar de um secretário de habitação, que um dia aqui, uma semana antes da eleição, falou que eu iria ser exacrada, exacrada, hein? Ele não falou execrada, muito embora tenha estudo, falou errado. Que eu ia ser execrada, eu ia perder. Mas Deus é tão justo e fiel, que a derrota e a vitória mostrou no domingo da eleição. E nessa mesma semana, esse mesmo secretário, me agrediu moralmente aqui, os vereadores que estão aqui, sabem o que ele falou. Que eu era mal amada e falou outras coisas mais. Pior do que o secretário Fabião lá de mostrar o bumbum da mulher, que já saiu. Mas ele falou coisas piores. Mas, assim, o que vem pautar aqui não é as coisas piores que ele falou, deixa eu lhe falar. É ele dar informação privilegiada para alguns vereadores baterem de porta em porta, levar a informação para mentir. Isso é feio. Tanto é feio que tem um requerimento aqui meu, também de 2016, perguntando cadê a ordem de serviço. Da área. E o prefeito mostra a ordem de serviço e fala que foi um pedido nosso, do nosso mandato. Então, eu não consigo entender. Eu acho isso muita falta de ética. Eu não teria coragem de fazer uma coisa dessa. E eu prefiro falar mesmo, que eu gosto de ser sincera, e falar olhando no olho o que está acontecendo por aí. Isso é muito feio. E eu vou falar com o prefeito dessas informações privilegiadas do secretário de Habitação. Como pode um vereador saber antes e ir lá falar que é ele que fez. E o povo, coitado, não sabe, não acaba sabendo qual é a função do poder legislativo e executivo e acaba acreditando. Isso é muito feio. Está falando do senhor. O senhor não pode. Não pode. O senhor fala na sua vez, na explicação pessoal. Não pode. Requerimento. A destinação do lixo é um desafio... Presidente. Pela hora, vereador. A destinação do lixo é um desafio para todo o país. Vereador, me respeita. E olha só, tem vídeo. Você quer que eu mostre o vídeo na próxima sessão? Na época da eleição? É bom eu não mostrar. Quer o vídeo? A destinação do lixo... Não falou da minha pessoa, o senhor falou de você mesmo. A destinação do lixo é um desafio para todo o país em Praia Grande. O antigo lixão foi desativado em 2003, se adequando ao Ministério do Meio Ambiente. Na época, a Prefeitura anunciou que o local seria aterrado e na área seriam construídos cinco campos de futebol. Mas, até o momento, nada foi feito. O local seria utilizado provisoriamente como transbordo. Mas, segundo os moradores, continuam recebendo catadores de lixo, sem contar as queixas dos moradores referentes ao mau cheiro e difícil de suportar. Desta forma é que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado o ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de Serviços Urbanos para que nos informe. 1. Como está o andamento do projeto proposto pela Prefeitura a respeito da construção dos campos de futebol? 2. Existe alguma previsão para a conclusão da obra? Sala emancipadora Oswaldo Toschi, 26 de setembro de 2017, vereadora Janaina Balares. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, por isso que me estão, aprovado. A questão da excelência, nobre vereadora. Requerimento 2º. Nesta semana fui procurada por munícipes que relataram problemas sobre o funcionamento das ambulâncias do SAMU. Estes moradores alegam que, por falta de funcionários, os equipamentos se encontram parados. Desta forma, requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado o ofício ao seu prefeito para que responda o seguinte. Qual é o esquema de turnos realizados pelos funcionários que atuam no SAMU? O quadro de funcionários está completo? Os funcionários do SAMU estão realizando hora extras? A verba para manutenção de equipamentos e funcionários do SAMU é fornecida por qual ente federativo? Sala Emancipadora Zvaldo Tosca, 26 de setembro de 2017, vereadora Janaina Balares. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, por isso que estão, aprovado. Requerimento da excelência. Bom, eu fiz um requerimento em abril, 17 de abril de 2017, perguntando da obra da em frente à igreja, a missão da Avenida Pau Brasil, porque estava parada, que os moradores lá me disseram que a obra estava parada. Esse requerimento foi respondido em maio, o requerimento foi dia 5 de abril de 2017. Em maio, o prefeito respondeu, dia 2 de maio, disse em atenção ao questionamento feito para a vereadora Janaina, com relação à obra que vem sendo realizada na Avenida Pau Brasil, informo, conforme manifestação do Departamento de Manutenção, que a referida não esteve paralisada em nenhum momento, como demonstra as fotos que seguem anexas a este, exceto em dias de chuva, quando fica inviável a execução de serviços. Ocorre que a obra em questão está em um trecho de maior complexibilidade, onde houve mais danos ao canal, razão pela qual o serviço fica concentrado por mais tempo no local. Informo ainda que o prazo para término do serviço será em agosto de 2017. Bom, e hoje de manhã, eu recebo uma mensagem dizendo assim, bom dia vereadora, às vezes me torno muito chato com a senhora, mas acabei de retornar do trabalho agora, isso era 6 e meia, 7 e meia, e passei pela Avenida Pau Brasil, no Jair de Samambaia, que sempre toco no assunto. Para minha surpresa, servidores públicos estão no local fazendo a reforma. A pergunta seria, se foi contratada a empresa com custo de 827 mil reais e não concluiu a obras de trabalho seria legal? Pois no ano passado escutei muitos trabalhadores que pegavam obras após inauguração e na cabada da mesma forma. Acho que, pelo meu ver, estaria tendo dois custos que são capacitados para tais obras. Então eu já entrei em contato com a prefeitura, vou até a obra, vou perguntar o que está acontecendo na obra da Avenida Pau Brasil. se está realmente dessa forma que eles disseram e qual foi a construtora que acabou não respondendo, qual foi a construtora que ganhou essa licitação. Bom, hoje à noite vai ter, infelizmente, o Senado parece que vai pautar a questão da regulamentação do Uber. E hoje eu fui convidada para o Fórum de Mobilidade Urbana, realizado na Câmara de São Paulo. Eu vou lá representando a Baixada Santista. Todo mundo sabe que eu sou a favor do Uber mesmo, não acho que tem que ser essa regulamentação do projeto de lei de autoria do deputado Zaratini. Às vezes o que falta no político é ouvir as ruas, ouvir o que o povo quer. Tenho certeza, se você fizer uma pesquisa para qualquer pessoa do mundo perguntar, para para os jovens ali, quer que acabe o Uber? Alguém quer que acabe o Uber? Pois vai acabar o Uber. O Senado, os senadores, vocês vão votar o ano que vem neles, vão acabar com o Uber. Um projeto de um deputado federal lá, que é regulamentar. Na medida que ele vai regulamentar, ele vai ficar como um taques, não vai ser a sua livre iniciativa de escolha pessoal tua, e aí vai carecer muito mais. Então eu vou estar lá, sim, dando apoio, estou ajudando a recolher assinaturas, e se algum vereador quiser acompanhar hoje, às 19h, lá na Câmara de São Paulo, estão convidados. Um bom dia, presidente. Para esclarecer, e afim de esclarecer, eu vejo que, infelizmente, o ser humano, muitas pessoas, o que falta é a interpretação, seja de texto ou de fala, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. E, às vezes, fazer o quê? Se tem curso, eu não sei se tem curso para isso. Mas, em nenhum momento, eu disse que falaram mal de mim. Vocês viram que eu falei que não falaram mal? Desrespeito, ao meu ver, não é falar que eu falei mal, menti, porque eu não falei mal, não falei que falou mal. Desrespeito é faltar com a verdade, chegar lá e falar que resolveu, que foi que resolveu, e não foi. Aí o vereador aqui pode até falar assim, não fui eu que fui lá pessoalmente, mas eu acho que qualquer pessoa ligada a mim, do meu gabinete, todos os meus assessores que estão ali, seja Rodolfo, Wilson, Silene, Renato, fizerem qualquer coisa, na rua, quem vai responder sou eu, eu sou o responsável por eles. Eu sou o responsável, porque eu nomeei eles. E as pessoas que me apoiaram, de alguma forma, estão no meu mandato e estão levantando a minha bandeira, eu sou o responsável por elas também, porque elas falam no meu nome na rua. E o que aconteceu? Em grupo de WhatsApp, que acontece aqui, eu nunca vim expor aqui o que a gente fala no WhatsApp. Até porque eu acho que tem coisas dentro da câmera que a gente fala aqui. É bem verdade mesmo que eu digo assim, olha, seja homem, fala isso, mas por quê? Imagina um assessor de fulano, meu assessor pegar a fotografia de um vereador, aproximar a fotografia de um vereador e colocar a capacidade inteira uma mentira como se fosse verdade. Se meu assessor fizer isso, ou meu apoiador fizer isso, vai ser exonerado, vai sair do meu mandato. Porque eu honro com as coisas que eu falo. É essa a verdade. Então, o que tem de gente que me confidencia ao pé do ouvido falando mal do prefeito, que se eu falasse os nomes, as coisas que falam do prefeito, meu Deus do céu. Por isso que às vezes eu falo, seja homem, fala, porque eu falo na cara do prefeito. Eu sou mulher, é homem. É coisa de falar, quando a gente fala assim, seja homem, seja mulher, eu falo para os meus meninos, cadê a calça que vocês vestem? É o modo de dizer. E aí, novamente, falando do problema de WhatsApp, lá em junho, eu também contestei no WhatsApp, mas eu contestei porque eu fui marcada em uma publicação que divulgaram os cargos da prefeitura, se era verdade ou não, eu fui marcada. Na medida que eu fui marcada nessa publicação, perguntaram, vereadora, a senhora vai fazer o quê? Qual é o meu papel? Bloquear a pessoa que me perguntou? Não. Eu fui no grupo de vereadores e disse assim, gente, o que é isso? Vocês vão ter que me explicar. Alguém sabe? E aí, a assessora ou apoiadora de fulano de tal começa a me agredir na internet. Aí, depois, reclamam que eu vou tirar a satisfação. Eu vou tirar a satisfação mesmo. E, ainda bem que eu não mando o recado. Eu vou eu, eu, pessoalmente, falar. E o caso do Jardim Glória, vou dizer de novo. Não tem problema nenhum. Todos os vereadores podem apresentar requerimento e indicação. Agora, o que é feio é ter, no meu entender, é feio, ter informação privilegiada da data, ir lá e avisar, falar que foi ele que fez. Eu não acho legal. Eu não teria coragem. Mas, se a pessoa tem coragem, eu vou fazer o quê? Então, isso não é dizer que falou mal de mim, em nenhum momento. E, quanto a dizer que eu estou no bolso do prefeito, eu faria o contrário. Eu dava ordem de prisão, porque o que ele falou foi uma calúnia. É crime. Chamava a polícia e falava. Então, você prova que os vereadores recebem dinheiro. Porque foi isso que ele falou e isso que o senhor falou aqui. Eu chegava na pessoa e falava assim, o senhor está preso, chama a polícia e vamos para a delegacia. É assim que se resolve as coisas. É assim que se faz. Bom dia a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.